Você está aprendendo a trabalhar com o sistema de alarme de incêndio ou vai instalar esse tipo de alarme de incêndio na sua edificação, no seu imóvel e está pensando em utilizar um sistema sem fio? Hoje eu quero apresentar para vocês como funciona esse tipo de sistema para você não se preocupar com nenhuma infraestrutura. Então, roda a vinheta! Salve, salve, galera! Eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje vou falar aqui com vocês sobre o sistema de alarme de incêndio sem fio. Eu estou hoje aqui num galpão onde a gente fez a instalação de um sistema de alarme. Na verdade, todos os sistemas preventivos aqui do galpão a gente fez a instalação, mas propriamente a gente decidiu utilizar um sistema sem fio. Eu vou explicar em outro vídeo a viabilidade técnica sobre isso, mas hoje eu quero mostrar para vocês como que um sistema de alarme de incêndio pode funcionar sem a utilização de cabeamento ou infraestrutura. A gente está num galpão que tem sete pontos de alarme. Como vocês percebam, esse é um dos pontos que não necessariamente está junto com o hidrante, esse daqui ele está isolado. E o que eu tenho instalado aqui, pessoal? A botoeira de acionamento dele e aqui um pouco para cima eu tenho a sirene com um roteador. Perceba que a sirene está ligada ali na energia, pois é a única peça no alarme de incêndio que a gente precisa ter a utilização de energia elétrica. Toda a comunicação do sistema de alarme, ele não faz utilização de cabeamento. É tudo por sinal wireless que a gente vai utilizar. Ô, câmera, vem? Ô, Krasbeck, dá um zoom aqui, por gentileza. A gente está fazendo a utilização daqui de uma marca chamada Wi-Fire, que é uma marca nacional de alarme de incêndio, tá? Todo o sistema foi instalado dessa mesma marca, então a sirene, roteador, botoeiras e a central, que eu já vou mostrar para vocês. E, basicamente, é um sistema muito similar ao sistema cabeado. Vocês precisam que até o design dele é muito similar, tá? Basicamente, pessoal, eu tenho aqui o acesso para a botoeira com um plastiquinho que eu consegui fazer a remoção dele para poder fazer o teste, apenas apertando o botão. Não vou apertar porque a gente vai ter que correr lá na central para silenciar depois, mas é um periférico igual a qualquer outra marca. A única diferença é que eu não tenho infraestrutura. Tanto esse periférico quanto aquele possuem baterias de autonomia, tá? Mesmo se ele se desligar da tomada, ele vai funcionar por um determinado período de tempo. Mas ele fica ali para justamente não consumir a bateria no momento de fazer o roteamento do sinal. Como que eu faço a instalação desses periféricos? Simplesmente um furo na parede, uma parafusadeira, ou pode ser na mão, com parafuso e bucha. O restante, o fabricante, manda para a gente o periférico já com as baterias internas, que são pilhas AA que a gente utiliza neles. E esse sistema, propriamente dito, tem uma durabilidade de mais ou menos de dois anos aí na utilização da bateria deles. Então, a cada dois anos, você precisa fazer a troca das pilhas para ter a manutenção preventiva dele. Vamos dar um pulo lá agora, lá na central, para vocês verem e eu explicar um pouquinho de como funciona a central. Pessoal, estou aqui do outro lado do galpão, próximo da entrada, que é onde a gente instalou a central de alarme de incêndio, para poder monitorar aí todo o sistema. Eu quero dar uma explicação rápida para vocês do potencial dessa central de alarme, para vocês entenderem como funciona essa dinâmica. Basicamente, esse sistema, ele funciona com a central, os periféricos, que vão ser as botoeiras e a sirene, e os roteadores de sinal. Se for para ambientes pequenos, dependendo do ambiente, você não precisa nem do roteador. Como aqui a gente está falando de um galpão que tem aproximadamente 6 mil metros quadrados, a gente precisou do roteador para poder potencializar o sinal e não correr o risco de um periférico mais distante vir a falhar ou dar falha aqui na central. Então, eu vou trazer uma explicação breve aqui para vocês entenderem como que funciona essa central, como que ela é montada. Pessoal, essa central é uma central bem simples, é uma central para 24 pontos de periféricos. Quem já tem costume de utilizar, manusear centrais de alarme de incêndio de marcas nacionais, não vai ter muita dificuldade. Porém, eu vou dar algumas dicas aqui de como funciona, e principalmente para as pessoas que às vezes fazem a pesquisa desse tipo de equipamento, porque tem disparos acidentais, ficam desesperadas porque está tocando e não sabe como desligar e tudo mais. Então, essa funcionalidade básica eu vou mostrar para vocês também. A central, ela é basicamente composta por essa caixinha e por as placas internas, e aqui dentro a gente tem o sistema wireless para fazer a comunicação com os periféricos. Ela também tem que ficar energizada, tá? Então, a gente não tem cabeamento nenhum aqui fazendo conexão com os outros periféricos, nem com as sirenes. Somente energia elétrica para alimentar ela. Percebam que a gente tem aqui alguns botões que são meio padrões em centrais de alarme, que é o botão de reset, que vai servir para a gente resetar a central. Se ela travar, se ela der uma pane, se ela disparar, a gente utiliza o botão de reset para ela dar uma geral na central, desligar e ligar novamente da maneira que ela foi configurada para funcionar. Tem o botão atender, que é o botão para quando a gente tem o disparo de uma das botoeiras, e o endereço dele vai aparecer aqui dizendo qual foi essa botoeira que disparou, e esse atender, ele vai silenciar e vai significar que você resolveu o problema do que aconteceu nesse determinado local. O botão silenciar é para justamente silenciar a sirene quando ela tocar. Então, se ela está disparada, está tocando, seja por um sinistro que foi resolvido, ou um disparo assindental, o silenciar vai cortar essa sirene e vai deixar ela muda. O botãozinho preto, disparar, ele vai servir para justamente disparar as sirenes e a gente ou fazer um teste, ou até mesmo, se tiver acontecendo um sinistro e você estiver próximo da central, você pode usar isso daí para dar um disparo geral e avisar todo mundo. O botão de teste é um botão que vai funcionar para percorrer todos os periféricos que a gente tem aqui no sistema, para fazer um teste de comunicação com eles, para saber se eles estão atendendo ao retorno da central ou não. Então, quando eu apertar teste aqui, ele vai começar a passar aqui no visor todos os endereços configurados aqui na central, mostrando se está tendo ou não comunicação com eles. Se você fez a instalação, sei lá, de 10 pontos, de 1 a 10, e algum desses números não passar no visor, é um sinal que não está tendo a comunicação com essa peça específica. E aí você precisa entender se a bateria acabou, se quebrou a botoeira, se teve algum problema ali ou não está tendo, às vezes, a chegada de sinal até esse local. Os botões que eu tenho aqui, inibir e desinibir, é justamente que se eu estiver tendo algum problema, por exemplo, em uma botoeira ou em um detector de fumaça, tendo um problema pontual que eu vou resolver posteriormente, eu vou usar para desinibir esse ponto, ou inibir ele, que é para reativar ele de novo, para deixar ele isolado do meu sistema, para o sistema continuar funcionando, que assim que eu resolver o problema, eu volto à funcionalidade dele normal. Toda central, pessoal, a gente tem aqui alguns LEDs indicativos, tá? Algumas centrais mostram isso no visor, e outras centrais a gente tem os LEDs, como é mostrado aqui. Então, o básico que a gente tem aqui, o LEDzinho de status, que é para indicar que ela está ligada, o LEDzinho de fogo, que quer dizer que foi acionada uma botoeira, foi acontecer um sinistro em algum local, e isso foi o acionamento ali da central para poder estar tocando. Então, quando estiver tocando a sirene, porque alguém apertou uma botoeira, esse LED vai acender. O LEDzinho de falha quer dizer que tem uma má comunicação no nosso sistema, então vai existir um problema, que a gente precisa procurar essa solução no sistema, o LEDzinho de AC, quer dizer o LED de corrente alternada, ou seja, a nossa central está ligada na energia elétrica. Se esse LED não estiver aceso, por um motivo qualquer, ela vai entrar na bateria, ó, perceba que eu desliguei, ela vai entrar na bateria e vai desligar o LED. A partir do momento que eu liguei ela de volta, ligo o LEDzinho de volta. E aqui, o PROG, quer dizer programação. Então, para eu entrar no menu dessa central, eu vou digitar uma senha aqui nessa combinação de direções para poder acessar o menu e fazer a configuração dos meus periféricos. Basicamente, é esse o sistema, pessoal. Vocês podem, inclusive, no sistema da Wi-Fi, pedir para o fornecedor mandar configurado o sistema para você. Então, você já, vou comprar uma central, nosso exemplo aqui, comprar uma central e sete periféricos. Eu peço para o fabricante mandar para mim. Você pode mandar já endereçado e configurado a central com os periféricos? Ele já pode fazer isso. Quando você for instalar, basta você instalar as peças certas nos locais certos, de acordo com o endereço que foi dado para ele aqui. De uma forma muito simples e muito prática. Acaba sendo muito rápida essa instalação. Então, vamos dizer, vamos fazer uma simulação aqui de teste de disparo para vocês verem. Ela tocando de forma real aqui. Se isso acontecer em algum dos seus imóveis, por motivos quaisquer de alguém acionar por erro, ou algum sinistro, e esse sinistro foi solucionado, você precisa silenciar ela, parar esse disparo. Nesse caso, você basicamente vai apertar a tecla silenciar. Então, disparar, silenciar. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Outra forma é da gente ir na botoeira, acionar ela e vir aqui e silenciar ou resetar a central. É uma funcionalidade super simples. 90% das centrais de alarme tem essa funcionalidade de silenciar, resetar, que vai acabar desligando ali a sirene no momento em que ela venha a tocar de forma errada. Ficou alguma dúvida? Quer saber um pouco mais sobre o sistema wireless de alarme de incêndio? Como funciona? Quer o contato desse fabricante para poder fazer um curso, conhecer um pouco mais? Cara, manda para a gente aqui embaixo nos comentários. Tenho certeza que a gente vai conseguir agregar com muita informação para vocês. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho e você vai se inscrever e ter semanalmente conteúdos na área de incêndio que vão agregar muito nos seus projetos e principalmente nas suas instalações. E aqui do seu lado direito está passando mais dois conteúdos na área de incêndio que eu tenho certeza que vão te auxiliar. E aí, acabou?